MÚSICA Saindo o Madrid, tá valendo por aqui! E tá aí a escalação do time da casa. O esquema... Falta marcada. Pelo jeito ninguém vai amaciar, hein? Cross. O jogo mal começou e já tem falta. Sérgio Ramos. Saiu a bola, é lateral pro Barça. Bordialba. Ele olhou, pensou, olhou bem e passou a bola de graça pro adversário. Bola retomada, pode pintar o contra-ataque. Bola perdida pela linha lateral. Arremesso pro Real Madrid. Pepe. Mais um arremesso lateral vem aí. Dá uma raiva quando isso acontece, né? Perder o lateral é difícil. Iniesta. Neymar. Barcelona vai encarar um jogo igual hoje. Equilibrado, né, Caio? É duro de acreditar, mas é isso mesmo, Thiago. Um jogo muito igual. Olha ele aí, ó. É incrível como o mundo produz bons Ronaldos nos últimos anos, hein, Caio Ribeiro? E esse é mais um deles, um craque absoluto em sua posição. Com certeza a gente vai ter uma boa apresentação dele em campo hoje. Esse aí não precisa apresentar pra ninguém. Foi e continua sendo uma peça fundamental em qualquer time, em qualquer liga de qualquer país. Sabe como ele chama, Caio Ribeiro? Lionel Messi. Monstro. Monstro. Um extraterrestre no meio do futebol. Rakitic. Suárez. E lá vem o Barcelona. Dani Alves. Messi. Caio Ribeiro tá aí um dos maiores jogadores de todos os tempos, mas... Opa, falta. Isso aí começou o jogo com tudo. Pegou na famosa orelha da bola e mandou pra fora. Messi. Marcelo. Rames Rodrigues. O passe saiu no capricho, belo corte no meio do caminho. Rodrigues. Aí a grande revelação do Mundial de 2014. Pra mim, melhor jogador daquele Mundial. Sei que você discorda, mas tá aí o Rames Rodrigues. Joga demais, Thiagão. Naquele Mundial, pra mim, o grande nome foi o Robben. Mas o Rames Rodrigues jogou muita bola com a seleção colombiana. Ganhou o jogo de corpo. Vai pro gol. É escanteio. Bandeirinha não teve dúvida nenhuma. Todo mundo respira aliviado. Ele afastou o perigo. Foi bem na dividida e ficou com ela. Soares. Rames Rodrigues. Rakdic. Não matou a bola direito, ficou sem ela. Marcelo. Cross. Neymar. Disputa pela bola no corpo. Mal tá cometida pelo Barça. E tá aí o amarelo, depois de ter feito uma falta absolutamente normal. Falta de jogo. Não merecia essa punição, não. Hum, que pena. Que desperdício. Carvajal. Rames Rodrigues. Iniesta. Cordialba. E tem Barcelona no ataque. Neymar. Rodrigues. Todo mundo chamava ele de James Rodrigues. Mas não é, né, Caio Ribeiro? Não, porque ele é colombiano e ele pediu. Ele quer ser chamado de Rames. Rames Rodrigues, autor do gol mais bonito do ano de 2014, segundo a FIFA. Marcação inteligente do Barcelona. Marcação inteligente do Barcelona, a bola é deles. Cristiano Ronaldo. Arriscou. Arriscou pro gol. E esse é o gol do título, Caio. Eles fizeram tudo direitinho. Eles fizeram tudo direitinho. É só manter a cabeça no lugar. Não pensar na temporada e focar nesse jogo. Vai dar tudo certo. Quem diria, Caio? Vimos um gol por aqui. O jogo tava morno demais, Thiago. Tomara que melhore agora. O time toca a bola. Procura uma brecha na defesa. Ele tem muito... Vai levando a bola. Goal, goal, goal! Cai o Ribeiro. O jogo empatado. E este resultado não serve. Exatamente. O título só vem com a vitória, Thiago. A títula tem que buscar o resultado de novo. Mais um gol de fitness shot na carreira dele. Caio vai renomear pra Thiago Leifert. Como que é? Thiago Leifert. Muito bom. Ele costuma ser muito feliz batendo na bola desse jeito. No melhor estilo, Thiago Leifert. Muito obrigado. Passou pelo marcador. Bola roubada na lateral. Iniesta. Neymar. Que perigo! Sérgio Bu. E é gol! O título vai ficando mais longe, Caio. O time vai ter que correr atrás. Thiago Leifert tem que buscar a virada ainda. Mas vai ser difícil manter a paciência e a cabeça no lugar agora. E agora virou o jogo de futsal. Um gol atrás do outro. Eu até pensei que a bola ia no travessão. Mas acabou entrando. Pepe. Gross. Rodríguez. Vai pintar ataque perigoso. A arrancada é boa, ele é perigosa. Rodrigues. Uma trave pra fora. Rames Rodrigues. Vai levando a bola. Ela bate no travessão. E partia com tudo pra cima. Mais um golzinho só e o título é deles. Que jogão, hein? O placar tá empatado de novo. Bom corte ali no meio. É o final de um belíssimo primeiro tempo. O Caio já comeu todos os sanduíches que deram pra gente. Então vamos para o segundo tempo. Jogo pela lateral. Desarme na bola. Perto da linha lateral. Cristiano Ronaldo. Tem falta marcada contra o Barcelona. Recebeu de volta. Modric. Roubada limpa de bola no campo de defesa. Carvajal. Levou a melhor sobre o marcador. Bom carrinho pra recuperar a bola. Se a marcação não chegar junto... Olha que na trave. Carvajal. Tempo, Caio. Pois é, Tiagão. E olhando os dois times no papel, não dá pra entender essa diferença toda no número de chances criadas. Finalização alta e precisa. Bateu pro gol, Messi. Forçou a jogada pra cima da marcação e errou por muito. Não era a melhor opção. Insistiu num lance que tava morto. Devia ter procurado o companheiro e tocado a bola. O passe saiu no capricho. Belo corte no meio do caminho. Benzema. Grosso. Tá sobrando. É, falta. Foi bem o árbitro. Iniesta. Iniesta. Soltou o pé, o Messi. Pega na zaga. E a bola sobrou fácil pro goleiro. Bross. Bola perdida pela linha lateral. Arremesso pro Real Madrid. Marcelo. Iniesta. E o Marga... Que perigo! É caixa, é caixa, é caixa, é gol! E eles empatam o jogo. E vamos dar a saída de bola de novo. É um gol atrás do outro. Saiu a bola. É lateral pro Barça. Piquet. Forçou a marcação ao Madrid. A bola é deles. Falta duríssima. E ele já tem amarelo. Ele fez a falta e vai ser expulso, Caio. Foi no mínimo imprudente, Thiago. Ele já tinha amarelo. Estamos contando as faltas e aí está a estatística. Caio Ribeiro, essa é aquela bola boa pra chamar publicidade. Então vamos improvisar aqui. Battlefield. O melhor jogo de guerra. Foi longe do gol mesmo, Thiago. Não entendi o que ele quis fazer. Ô meu amigo, vai botar o pé na forma? Por de Alba. Forte e feito. Dá pra puxar um ataque ali pela lateral. Vai levando a bola. O lance é perigoso. O árbitro deu o escanteio. Suárez. Não dava pra encaixar e foi de soco o goleiro. Messi. Uma pancada em cima do zagueiro. Saiu pela linha de fundo e é escanteio. A defesa levou a melhor e parou o cruzamento. Pode chamar o livro dos recordes. É mais um escanteio. Se o Barcelona se auto-intitula mais do que um clube, essa torcida aqui é mais que uma torcida, Caio. Festa muito bonita. Linda demais, Thiagão. Hoje a torcida... Iniesta! Ó, não sei se dava pro goleiro não. Ela bateu no travessão e saiu. Veio. Tem falta marcada contra o Barcelona. As divididas estão saindo do controle, hein? Desta vez foi amarelo. Talvez devesse ter sido vermelho até, hein? De novo. Talvez a arbitragem tenha aliviado um pouco. Mas acho que foi só dessa vez. Pega a bola de volta o Barcelona. Iniesta. Sérgio Ramos. Rodrigues. Que falta perigosa. O goleiro dá mó bronca na defesa. Vai sair o amarelo pra ele, Caio. E o goleiro que se cuide, porque dali é meio gol. Caio Ribeiro, o jogo tá acabando e o empate não sai. Sai do placar. Pode esquecer a tática. Agora é no coração. Tem que ser na garra. É buscar o gol do título, nem que seja na marra. Dani Alves. Soares. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Boa jogada. Neymar! Uma ponte monumental do goleiro pra defender. Tem que caprichar neste escanteio, hein? Pode ser a última. Soares. Passou muito, muito, muito perto. O jogo seria outro. E é difícil criticar o jogador, porque ele não foi mal no lance. Mas esse gol pode sim fazer muita falta no final. Cross. Jogo empatado. Qualquer gol agora deve ser o da vitória. Bola perdida pela linha lateral. Arremesso pro Real Madrid. Cristiano Ronaldo. Tá com fome, amigão. Tá jogando sozinho, tem que soltar a bola. Olha que boa chance. Quatro minutos e o acréscimo vem por aí. Neymar entrou com mais vontade e ficou com a bola. Lance perigoso. Iniesta. Pegou o goleiro sensacional. E se sai um gol agora, hein? Seria um castigo enorme perder o jogo desse jeito. Foi bem na dividida e ficou com ela. Rodrigues. Linda arrancada. Carvajal. Olha a chance. Suárez. Piquet. Fundamental a chegada. Esse que é o ato. Do speed. 10, Sorry.